MESTRE DO COD Não sei se vocês queriam que eu voltasse com a série de dica de classe aqui do Black Ops 2 que eu já tinha iniciado aqui no canal, porém lançou o Black Ops 3 e eu parei né mano, e eu não acabei fazendo todas as armas do Black Ops 2, então muitos vocês comentaram lá falando pra mim voltar, não falta tantas classes assim, então eu decidi voltar aqui, mas eu só vou continuar se você deixar aquele like aí no vídeo, beleza? Pra mim saber que vocês querem realmente que eu traga essa série de volta para o canal, beleza gurizada? Bom, a dica de classe que eu vou dar pra vocês hoje aqui é de Vector, é uma SMG muito boa, não acho que é a melhor das SMG desse jogo, mas é com certeza uma SMG muito boa de se usar e é muito boa mesmo cara, eu gosto bastante de usar ela, é uma arma que eu me divirto enquanto eu utilizo ela também, beleza? Bom, vou começar aqui pelos acessórios tá galera, que eu uso sempre 3 aqui no Black Ops 3, todas as minhas classes tem 3 acessórios, diferentemente lá do Black Ops 2 que eu priorizo mais os perks, mas aqui é 3 O primeiro que eu utilizo é o Laser Sight né mano, o Fire Rate das armas do Black Ops 2 já são muito bom, o Fire Rate não aliás, o Hip Fire, desculpe O Hip Fire do Black Ops 2 é muito bom e com mira laser você vai conseguir aí matar fácil, fácil, fácil no Hip Fire, pra quem não sabe o que é Hip Fire é quando tu atira sem mirar, beleza? Um outro aqui que não é tão importante assim pra ela, mas que eu gosto de utilizar porque eu utilizo essa classe quando eu estou jogando pra ruxar né cara, então eu acho sempre muito importante já tá ali sempre preparado pra atirar Que é o Porta Munição tá galera, que eu acho muito importante apesar de ela recarregar muito rápido E um outro que eu gosto de utilizar aqui galera, na verdade são dois Esse aqui que é o Coronha, só que ela já tem muito pouco recoil, então acaba que eu utilizo, sei lá mano Eu utilizo pra, se eu quiser no caso matar de mais longe, pode ser que tu tenha uma certa dificuldade Mas o recoil dela é baixo, e o que eu utilizo mais é o sacada rápida cara, a SMG aqui nesse jogo, e em todos os cores né cara, é uma arma leve, então ela já puxa a mira mais rápida Porém, a Vector, ela é uma excelente SMG, ela tem um Fire Rate muito bom, porém ela não é uma das mais fortes que tem aqui no jogo Então, eu acho que se você já tiver mirado na Gunfight, você vai ter uma vantagem, então essa é a combinação que eu mais utilizo aqui na Vesper, beleza? Então agora vamos às vantagens aqui né Primeira vantagem que eu gosto de utilizar aqui é o Linha Dura né cara, sempre gosto de utilizar ele pra pegar os nossos Strix Obstinação né cara, não precisa nem falar, é o essencial, obstinação, que faz com que quando eu tome o tiro, minha mira não suba, tá ligado? E o oportunista, é claro né, pra quando eu ficar sem munição, eu poder pegar munição do chão E o outro essencial aqui também, que é o Destreza, tá galera? Que faz com que após eu corra, eu puxe minha mira mais rápido, beleza? Então essa é a classe de Vector aqui que eu estou trazendo pra vocês Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like O favorito pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo E deixa aquele like se você quer que eu continue na próxima semana aí Terminando com as nossas classes aqui no Black Ops 2 Lembrando também cara, que se você quiser alguma dica de classe do Black Ops 2 Comenta a arma aí embaixo, que caso eu já tenha feito Eu mando o link pra você aí nos comentários E caso eu não tenha feito, eu faço o vídeo em breve, beleza? Então vou me despedindo por aqui, falou, até mais e... Fui!